Olá meus amores, tudo de bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para trazer mais uma receitinha para vocês, tá? E hoje vamos fazer um bolo de milho super fácil e prático de fazer. Vão logo aí deixando joinha, tá? Se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo e vamos para o passo a passo de como vou fazer esse delicioso bolo de milho, aquele milhozinho de latinha mesmo, tá? Vamos fazer um bolo de milho de liquidificador. Primeiro vou estar colocando duas latinhas de milho, sem a água, tá? Um copo americano não tão cheio de óleo, três ovos, uma xícara de 200 ml de açúcar, 200 gramas de açúcar, aliás, e 200 ml de leite. Vou bater tudo isso aqui no liquidificador e volto já com vocês para a gente preparar nossa massa, tá? Aqui eu já estou reservada aqui duas xícaras de farinha de trigo com fermento. Olha só meus amores, já bati tudo aqui, tá? Todos os ingredientes, agora eu vou acrescentar nosso porco aqui na farinha de trigo, não precisa coar para tirar o bagacinho do milho, é só você deixar triturar bem. Se for preciso, aqui eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo, tá? Depois eu acrescentei todo o milho, tá? Que eu batei junto com os outros ingredientes, eu vou estar colocando meia xícara de amido de milho, vou colocar meia xícara de amido de milho para deixar nosso bolo mais suave. Depois que eu misturei tudo aqui, ó, como ficou a nossa massa, eu vou estar colocando mais ou menos uma colher de sopa bem generosa de fermento, vou misturando devagarzinho. Lembrando meus amores também que minha forma já está untada aqui, ó, coloquei um pouco de óleo na forma e polvilhei ela com farinha de trigo, tá? Bom, nossa massa já ficou pronta, vou colocar ela aqui na forma. O meu forno já está pré-aquecido a 160 graus, assim que ele tiver assado esse bolo, aí eu volto com vocês para a gente finalizar o vídeo. Olha só, meus amores, o bolo ficou pronto. Não mostrei para você desenformando, porque como eu estou filmando é, com a mão, aí não tinha como de se formar com a mão só, tá? E mostrar para vocês. Mas olha só como ele ficou lindo e bem fofinho. Vou tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês o quanto ele ficou bem fofinho. Esse bolozinho aqui com café, meus amores, é uma delícia. Vou tirar aqui e tirar um pedaço para mostrar para vocês. Olha só isso, o quanto ele ficou bem fofinho, ó. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando um joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e até o próximo vídeo.